Olá crianças, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a primeira atividade que nós vamos fazer, que é sobre a Páscoa. Uma das coisas que nós vamos aprender, que nós vamos trabalhar falando sobre a Páscoa, é sobre a linguagem corporal, sobre nós usarmos o nosso corpo para transmitir uma mensagem através de símbolos, de simbologia. Então, por exemplo, tem movimentos que quando a gente faz, a gente já liga a alguma coisa. Quando a gente faz assim, a gente lembra do quê? De coração. Então, movimentos que lembram dor ou alegria, uma princesa, a gente pensa sempre em uma pessoa lá em cima, bonita, quando a gente fala uma bruxa, a gente pensa em uma pessoa lá embaixo. Nós vamos usar símbolos, movimentos que vão simbolizar algum sentimento ou alguma situação, para estar contando uma história. E nós vamos contar a história da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Os coelhos, eles simbolizam a vida, por isso que é usado na Páscoa a figura também do coelho. Mas nós não estamos falando sobre a história nem de chocolate, nem de coelhinhos. Nós vamos trabalhar, no segundo e terceiro ano, nós vamos trabalhar a música dos coelhinhos. E quarto e quinto ano, nós vamos trabalhar a música nem cravos nem cruz. Todos os anos, a professora Juliana montava nas escolas, de período integral, o Alto da Páscoa, que é o quê? Um teatro sobre a vida de Jesus, a morte e a ressurreição. Era muito lindo, cada criança tinha um personagem, as classes participavam com várias danças, tinha música ao vivo, dança e teatro. Mas como nós não estamos juntinhos ainda, presencialmente, não é possível fazer um grande espetáculo. Mas eu quero ver se a gente monta pelo menos alguma coisa de uma coreografia e quem sabe a gente faça um projeto chamando de Alto da Páscoa para que fique registrado, no ano de 2021, a história da Páscoa. Então, a história vai começar assim, com duas crianças brincando, falando sobre a importância da Páscoa, que elas ganharam o ovo de Páscoa e tal, e elas falam, vamos brincar de coelhinho? E aí começa a música, a coreografia do segundo e do terceiro ano, que são os coelhinhos. Quando acaba essa coreografia, vem uma criança maior e fala, Nossa, o ovo de Páscoa é muito legal, o coelhinho é muito legal, mas você sabia que a Páscoa não é só isso? Então, elas perguntam, mas então o que é a Páscoa? E essa criança responde, a Páscoa fala sobre a vida de Jesus, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E elas acham aquilo meio estranho e decidem, então, elas decidem que elas querem saber um pouquinho mais sobre isso. E aí a narradora conta um pouquinho, que nasceu um homem, para salvar a humanidade, que se chamava Jesus. E aí falam do momento que Jesus se entrega na cruz por amor a nós, né? A humanidade. Aí vocês, como a gente não tem muito tempo, vocês pedem para o papai e a mamãe contar um pouquinho melhor para vocês sobre o que é a Páscoa, tá? E aí entra a coreografia do quarto e do quinto ano, que é nem cravos nem cruz, ok? Então, nós vamos pegar a filmagem de todas as crianças que enviarem para nós, nós vamos editar para que apareça pelo menos um pedacinho de todo mundo dançando, isso é o meu desejo, tomara que dê certo. Para que a gente monte o nosso Auto da Páscoa de 2021 de forma online, né? De forma adaptada, ok? Então, nós vamos passar as atividades. Um vai ser um vídeo explicativo, onde eu estou explicando passo por passo. Ninguém vai decorar tudo da noite para o dia, né? Pega lá a Pro falando, estuda pedacinho por pedacinho, vai aprendendo, vai decorando a sequência, certo? E depois vai ter também o terceiro vídeo, o primeiro é esse, explicando. O segundo é eu falando os passos, mostrando a coreografia. E o terceiro é a Pro com a música, né? Fazendo os passos para vocês estarem treinando junto comigo. Aí vocês vão decorar, vão colocar a música em casa e vão pedir para alguém filmar vocês dançando a coreografia e vai me enviar essa atividade, ok? Um super beijo para vocês e que esse tema possa trazer um pouquinho de esperança nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo aí da pandemia, né? A gente não pode esquecer que o Papai do Céu está cuidando da gente e eu espero que a gente faça um trabalho bem, bem, bem lindo sobre a Páscoa para a gente ficar registrado nesse ano aqui na nossa escola. Beijão, fica com Deus! Tchau! Tchau!